Muita gente tem perguntado o que seria o ritmo de corrida e por que é tão importante adquirir esse ritmo de corrida. Bom, é o ponto que vai te deixar apto a correr aquela prova-alvo da melhor maneira possível. É onde você vai adquirir as habilidades finas, a agilidade e tudo o que você precisa para estar sempre sendo preparado, além, obviamente, de um treinamento físico para a competição. Então, você consegue sentir melhor a corrida. Você vai estar apto a ler a corrida, conhecer o seu corpo durante uma prova, conhecer os seus adversários e isso é fundamental. Às vezes você começa uma prova muito forte e no final você está cansado. Então, você vai conhecendo como o seu corpo vai ficar e vai ter esse feeling com relação à sua percepção de prova. Às vezes um atleta vai atacar ou algum atleta vai passar mais forte e você vai conhecendo o que você pode fazer durante uma prova. Então, é muito importante. Não só, você não deve apenas competir na sua prova-alvo. Deve ter toda uma preparação, além dos treinamentos diários, as competições, as pequenas competições que são secundárias, devem estar incluídas no seu calendário de treinamento para que você possa ir aos poucos se conhecendo e sentindo melhor como estão as suas habilidades. Fazer curva, passar em um buraco ou passar em um lugar mais apertado, andar no meio de um pelotão. Isso tudo é super importante porque pode comprometer sim o seu resultado final. Então, o fato de você estar competindo sempre é super importante exatamente para isso. Para te deixar num ritmo de prova que você consiga tomar decisões rápidas no momento certo e assim não ter nada que possa te atrapalhar. Você vai visualizar a sua prova antes, você vai ter passado por várias situações anteriormente nessas provas que podem te fazer tomar uma decisão super rápida e acertada no momento chave da sua competição. Então, por isso ele é tão importante e deve ser sim incluído várias provas ao longo do seu treinamento para que possa, no final do planejamento, aquela prova-alvo, você estar 100% hábil para poder tomar todas as suas decisões e aí sim competir de uma forma até mais suave, mais tranquila. Você vai estar bem preparado fisicamente, mas também a questão de todas as habilidades que você precisa ter para uma competição também vão estar em dia. Então, por isso que é tão importante estar sempre competindo para poder treinar essa habilidade da velocidade de raciocínio para tomar as decisões e também para você estar mais ágil em cima da bicicleta. É isso que a gente quer dizer quando fala em ritmo de prova.